Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras, eu sou o André Salen, do meu lado sempre ele, Thiago Forato, não muda. Só que hoje temos um convidado incrível, hein? Opa, tava faltando um ex-árbitro na nossa conta, tava faltando. Hoje, cara, hoje vai ter muita curiosidade, muita história, é o cara mais odiado do futebol, não ele em si, mas ele tá representando uma classe que é a mais odiada do futebol. As mães deles, principalmente, são muito xingadas, sempre. Exatamente, hoje vamos receber aqui Evandro Silveira, ex-árbitro de futebol. Seja muito bem-vindo, Evandro. A gente tem aqui um podcast sobre o Palmeiras, a gente precisa deixar claro que ele não é palmeirense, né? Porque árbitro não pode falar time, então já vamos deixar claro desde o começo que você não tá aqui como um palmeirense, tá aqui como um ex-árbitro. E eu queria começar te perguntando esse negócio de time, né? A gente sabe que todo árbitro e ex-árbitro tem time, como todo jogador tem time, como todo jornalista esportivo tem time, como todo gandula tem time, como qualquer um que trabalha com futebol tem time, né? A gente sabe. Então, só que, obviamente, o juiz não pode assumir. Esse eu acho que é uma coisa que jogador assume time, jornalista assume técnico, mas árbitro não pode, porque o árbitro pode decidir diretamente um resultado, um campeonato. Então, mas assim, obviamente, você vai acabar apitando um jogo do seu time que você torce e tal. Como que funciona isso? Existe essa ajudinha aqui, ali, na hora do vamos ver? Você já ajudou o seu time do coração alguma vez? Você já viu isso acontecer com outros árbitros? Como que funciona essa parcialidade nessas horas de apitar um jogo do seu time? Enfim, se quiser falar um pouco disso, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Evandro Silveira. Obrigado aí, Thiago e André. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco aí dessa obscura carreira de árbitro, né? Obscura. Que todo mundo aí, que o árbitro não agrada ninguém, né? É. Às vezes até o time que ganha reclama. Sim, os dois times estão sempre reclamando. Todo mundo sai revoltado. Sai, né? Mas estamos aí para conversar com vocês, passar algumas coisas que acontecem, e aí já aconteceram comigo, né? Imaginamos que sim, né? Lá nos bastidores, no campo de jogo, enfim. Durante toda a carreira aí, como vocês já frisaram aí, árbitro tem time, sim. Só que não pode manifestar publicamente, porque principalmente os que estão aí atuando, né? Por conta disso mesmo que vocês falaram, né? De acontecer algo no jogo, num lance decisivo, e ele tomar partido, ou tomar a decisão que ele vai tomar, certo ou não, com certeza vai ser levado em consideração. Ah, puxou, apitou, porque é time do coração do cara. Então, enfim, e a federação tem um cuidado com isso nas escalas, tá? Porque a federação com certeza sabe, os times que... Com certeza sabe? Com certeza. É convicção ou é informação? Com certeza sabe. Sabe que o árbitro que torce para tal time, e eles evitam muito de escalar esses árbitros nesses jogos. É lógico que o árbitro é colocado à prova nos lances decisivos do jogo. Então, quando você está lá apitando, você é um profissional, apesar da carreira do árbitro não ser, né? Profissional, mas você tem que atuar como? Então, você tem que cumprir a regra de acordo com o que o lance faz com que você decida. E você, nessa hora, tem que deixar o coração de lado, e se você escolheu ser profissionalmente um árbitro, é fazer com que o resultado seja o mais legítimo possível, independentemente de para quem você torça. Mas não pesa, né? Porque, pelo menos para mim, durante toda a minha carreira, eu sempre fui para campo pensando em fazer cumprir a regra. Você esquece que é o seu time ali na hora, você quer acertar. Você não tem uma pressão da família, do seu pai, do seu filho... Tem brincadeira, né? Você vai apitar o nosso time lá, ajuda nós. Tem brincadeira dos amigos. Ah, amanhã, pô, você vai apitar meu palmeiro amanhã, pelo amor de Deus, não vai me prejudicar lá. Só se você não errar, não está bom. Você não precisa judar, só não vai atrapalhar. Enfim, muita brincadeira desse tempo tem, mas assim, a gente se concentra muito para os jogos, principalmente esses jogos grandes, jogos de primeira divisão, de Série A de Brasileira. Enfim, é muita coisa envolvida e a gente tem que ser o mais listo possível. É lógico que erros acontecem, inclusive hoje, com toda a tecnologia que tem, ainda existem alguns erros. Enfim, é minimizar esses erros. E o que eu trago sempre, o que eu trouxe para a minha carreira é não fazer com que o resultado não seja legítimo. Se você errar, que aquilo não interfira no resultado da partida. Que é o que eu carregava mais comigo de que isso não acontecesse, né? Apesar de ter tido alguns lances aí que aconteceram, mas enfim. Alguns lances aconteceram. Depois eu vou falar de alguns deles. É, depois a gente vai falar. O Jovem Palmeiras, inclusive. Exatamente. Mas entre vocês ali, a equipe que ia fazer a arbitragem do jogo, vocês entre si sabiam os times de vocês? Vocês brincavam com isso? Pô, hoje não vamos prejudicar time X. Ó, hoje não vamos prejudicar time Y. Ó, vamos ajudar nosso timão aqui hoje. Tinha coisa, na brincadeira. É claro que o futebol é muito brincadeira, é muito zoeira. Isso faz parte do futebol. Na resenha de vestiário, na arbitragem, também tinha essa resenha entre vocês? Ou ali, não, entrou ali, é profissional, profissional, profissional? Vocês não se falavam muito sobre isso e deixavam o pau quebrar? Não, não, não. Quando a gente está profissionalmente escalado para um jogo, principalmente nesses jogos de primeira divisão, todos os jogos. Todos os jogos. É, que vai envolver, com certeza, um time do coração, mesmo a gente sabendo, é muito difícil a gente saber, tá? Porque é um... Vocês não se falam sobre isso? Não, é tipo assim, a gente às vezes fica sabendo, porque a pessoa abre isso para todo mundo. Sem ninguém perguntar. Mas quando não pergunta ninguém, pergunta de ninguém. Tá, então é, quanto menos saber, melhor é, né? É uma regra velada, é tipo o mictório masculino. Tem um mictório aqui, mas o cara vai do outro, não pode ir do lado, né? É tipo assim, quanto menos saber, melhor é. Para não se sentir influenciado e não poder também influenciar os outros, né? Nas decisões. Esse tipo de brincadeira, principalmente investiária, sem... não acontece, nunca acontece. Nunca acontece. Nunca acontece. É um ambiente muito, vamos dizer, de... No momento do jogo, principalmente, é muito de foco, concentração. Para quê? Para que não tenha erro durante o jogo. Para que isso não aconteça, né? Durante o jogo. Depois do jogo, na roda de lado, batendo um papo lá no boteco, comendo um restaurante, comendo uma pizza lá, tudo bem, sai alguma coisa sobre o jogo. Mas ainda assim, a gente evita muito de falar sobre, né? Principalmente de lanças, que se errou, se acertou, se não acertou. Lógico que a gente vai acompanhar e vai ver na TV os replays, as jogadas, enfim. É a satisfação de quando chegar nesse momento, na hora que você vê no replay, vê que você fala, fiz tudo certo, não errei nada. É alívio. E tipo assim, estou pronto para a próxima. E se vocês chegarem no vestiário do jogo, no intervalo do jogo, você vê... Vocês têm informação se vocês erraram, acertaram algum lance decisivo no intervalo ou não? André, não pode ter. Não pode. Não pode ter. É bom deixar claro só o tempo que você apitou, né? É. Não pode... Não sei se nesse tempo de hoje... Nesse tempo de hoje, deve saber. Por causa do VAR, né? Do VAR, ele é aberto. O árbitro está vendo. Hoje, o árbitro vê o lance na hora que ele vai lá, e ele volta atrás de uma marcação, ou ele é levado a decidir diferente do que ele deixou no campo de jogo por conta de estar vendo o lance ali na hora. Então, vou falar pelo meu tempo, que o meu tempo não existia. Você apitou de que ano? Entre 1991, você estava falando. Entre 91 e 2008. Eu me formei em 91, né? Na Federação Paulista e encerrei minha carreira em 2008. Perfeito. Eu até 2008, eu fui do quadro nacional, né? Aí você estava brasileirão. Bandeirava... Ela era assistente, né? Sim. Então, até 2008, eu abandeirava o brasileiro e o Campeonato Paulista em todas as divisões, né? Sim. E a Copa do Brasil também, é lógico. Então, esse negócio de chegar no intervalo e... Ah, errei num pênalti ali no primeiro tempo, então vou compensar no segundo. Porque a gente sempre acha que tem isso, né? De tipo... Ah, o... Um exemplo. Ah, o Palmeiras foi ajudado no primeiro tempo, então, no segundo tempo, o juiz vai voltar com essa informação de que ele ajudou o Palmeiras no primeiro tempo. Ajudou, entre aspas, né? Errou a favor do Palmeiras. Sem querer, mas errou. E aí a gente sempre acha que no segundo tempo... E muitas vezes acontece, o juiz vem mais condicionado a apitar contra o Palmeiras, porque no primeiro tempo ele apitou a favor do Palmeiras. A gente acha que o juiz tem essa informação no intervalo. Eu vou falar pra você o que aconteceu na minha época. A gente não tinha essa informação. Era a informação que a gente descia, a informação de jogo. Aconteceu lá... O pessoal, às vezes, falava... Vocês não viam replay, não viam TV, nada. Não tinha replay, não tinha nada. Não tem nem televisão no vestiário do árbitro. Então, o que saía de conversa era entre nós mesmos do lance, o que a gente achou, se foi, se não foi, mas enfim. Mesmo se o árbitro ficasse com a percepção, ou se eu ficasse com a percepção de ter errado, era de não errar novamente. Não importa pra quem. Então, compensar não existe. Mas essa compensação não existe. É só não errar de novo. É evitar o erro. Se você errou, não queira errar, porque você vai cometer outro erro. Sim. Então, é não errar. É se preparar pra que não tenha erro, entendeu? E aquilo que eu já disse, né? Principalmente quando o resultado... Você não interfere no resultado. Porque você marcou um escanteio, a bola bateu no zagueiro, e você bateu no atacante, você deu tiro de canto. Meu, é um lance que não atrapalha o jogo. Ou que bateu no zagueiro, você deu tiro de meta, aquilo não vai influenciar no resultado da partida. Então, é minimizar o erro. Pode influenciar, não direto, mas no escanteio pode sair o gol. Pode sair o gol. Poderia sair o gol, se fosse escanteio. Não dá pra saber, né? Quando a gente fica com essa percepção, a gente torce pra bola não entrar. Marcou na dúvida ali. É, na dúvida, então, na dúvida, você não pode ter dúvida, né? Tem até uma época que tinha um jargão que era assim, na dúvida não marque. Não é isso, né? Na dúvida... A gente tinha assim, pra nós, na arbitragem, a gente falava, na dúvida não erre. Na dúvida não erre. Não erre, não pode errar. Mas é dificílio. É muito difícil. Na sua época sem VAR, né? Durante os 90 minutos, vocês costumam ter muita dúvida do que estão marcando, assim? Tem muito lance que é difícil ali na hora? É difícil, né? É assim. O princípio de impedimento, acredito. Porque tem que ver o momento que sai o chute, o lançamento. Às vezes o atacante entrando, o zagueiro saindo. Sim. Existe dúvida, com certeza. Não tenho como te falar aqui que assim, ó... Eu, quando eu marco, eu tenho certeza que eu tô marcando certo. Mas pode ser que depois, na hora que eu vou ver na câmera, eu não fui traído. Mas aqueles 100% de certeza são em poucos lanços, ou em muitos lanços, como que é? Porque você tem 100% de certeza. Certeza absoluta que eu marquei certo. É bem pouco. A maioria tem sempre uma porcentagem... Na maioria das vezes, é na se já tá certo. Você só marca, você marca na certeza, né? É lances mais ajustados, que são poucos que acontecem no jogo. Ainda mais hoje, com a tecnologia, você deixa rodar o lance, e se você tiver na dúvida, você levanta, se sai o gol. Ou quando a jogada termina. que eu não concordo com isso. Porque pode acontecer um monte de coisa durante essa jogada, que você poderia ter... Se você teve certeza, por exemplo, que o cara tava em posição de impedimento, recebeu a bola, ele dispara em direção ao gol, vem o zagueiro, dá uma quebra-perna do cara. Aí você volta lá, o lance não ia valer nada. E aí? Já quebrou a perna. Aí o jogador que vale milhões foi... Desvaloriza. Desvaloriza por conta que você não marcou um impedimento que você poderia ter marcado. Esse lance mais ajustado, tudo bem. Mas agora o lance que você tem certeza que tá impedido, não tem porquê você não levantar essa bandeira. Hoje você acha que com a ajuda da tecnologia, entre aspas, você acha que tem muito bandeirinha que deixa pro VAR resolver? Ah, na dúvida, não sei exatamente se foi, se não foi. Se foi depois, eles vão ver lá e chamam o juiz. Você acha que hoje tem os seus ex-colegas de profissão de profissão? Não é que nem... Eu acho que... Eu não tenho essa informação, mas eu imagino que eles são... Eles são instruídos a... Tá? Dá uma segurada. Na dúvida, dá uma segurada porque o VAR depois vai reajustar o lance se realmente tava. Mas tem que ter na dúvida, né? Tem que ser um lance bem ajustado. Quando eu tô falando é o cara tá lá dois metros na frente e você deixar o lance correr. Pra mim, não sei porque o assistente tá ali pra não errar. Pra ver o impedimento, que é o lance mais capital que o assistente marca. Então, se ele tá lá preparado pra marcar e se a pessoa tá um, dois metros na frente, ele tem que levantar o instrumento na hora. Não tem que esperar o lance correr. Porque pode acontecer muita coisa durante esse correr o lance, entendeu? Inclusive de lesionar um jogador. Hoje em dia ficou fácil ser bandeirinha, né? Mas na sua época devia ser bem difícil porque você tinha que marcar o impedimento e acabou. Errou, errou, acertou, acertou. Ou eu acertar. E o impedimento muitas vezes decide o jogo ali, um gol anulado, gol mal anulado. Enfim, você pode decidir um resultado num campeonato. Você acha que é mais difícil na sua época, né? Ser bandeirinha ou juiz de campo, quarto árbitro? O que é mais difícil e o que é mais fácil? Quarto árbitro é o cara que é mais xingado, imagino eu, né? É difícil. Todos nós. E é errado falar bandeirinha? É assistente, né? Que tem que falar. Hoje é árbitro assistente, né? É árbitro assistente. Bandeirinha era bem mais lá pra trás, mas todo mundo fala bandeirinha. Eu carrego uma bandeira. Como é que era mais difícil ser assistente? O mais difícil pra... O assistente, André, o que que ele... Principalmente naquela época que ele tinha que resolver se tava ou se não tava no impedimento. O árbitro, lógico, que é o cara que tem mais poder que vai marcar um pênalti, vai dar um gol, vai expulsar um jogador, vai dar amarelo, enfim. Ele tem o poder de conduzir a partida. Nós, como o próprio nome diz, de assistente, tá ali pra ajudá-lo, né? Ajudando na marcação das faltas, principalmente as próximas ao assistente. E o lance mais capital, que é o lance de impedimento, que tinha vários lanços ajustados que você definia, poderia definir um jogo. se marcasse o impedimento do jogador em boa posição pra marcar um gol, ou se você não marcasse o impedimento que o jogador fazia um gol impedido. Mas, enfim, era o risco que a gente corria. E na minha... Como eu, como assistente, o meu poder de decisão, nesse momento, era muito maior do que o árbitro. Porque eu tinha que marcar se o lance ia correr ou não. Se ia sair o gol, de repente, ou não. Se o jogador que fez o gol tava em posição ou não. Então, era difícil, né? Mas... Os acertos, imagino eu que... Não sei se vocês eram parabenizados quando o acerto era muito difícil de acertar. E os erros, quando eram erros crassos. Como que era depois? Vocês tomavam gancho? Vocês tomavam esporro do presidente da CBF, do presidente da Federação Paulista? O que que acontecia? Se o erro era muito notório, flagrante. E quando o acerto também... Pô, esse lance... Parabéns. Ele acertou e esse lance era difícil. Tinha parabéns quando você acertava e tinha esporro quando você errava demais? O que que era depois? No acerto, não fez mais que obrigação. Não imaginei. No erro, no erro você fica fora da escala. Não tem nenhuma chamada de atenção. Ninguém vem te dar uma prensa. Você só fica fora da escala. Você sabe que você errou. É, mas eles precisam assumir que é um erro claro. Porque eu vejo hoje em dia árbitro errando num dia e no dia seguinte tá pitando outro jogo. Eu vi recentemente um árbitro, não lembro qual, que apitou um São Paulo e Fortaleza. Eu acho que ele deu dois vermelhos que não foi nada. Passou dois dias e ele tava pitando, acho que o Fla-Flu, na Copa do Brasil, se eu não me engano, era o mesmo árbitro. Ou um outro jogo que ele errou também. Jogo do Flamengo que ele errou, não lembro qual. Acho que foi Flamengo e Bahia. Flamengo e Bahia que ele deu dois vermelhos também pro Bahia que não foram. Ele deu dois vermelhos num São Paulo e Fortaleza. Enfim, eu vejo muito árbitro que erra e dois dias depois tá pitando de novo. Hoje, eles têm uma... um retorno de uma pessoa que dá atenção pra eles principalmente nesses erros, né? Por que que errou? O que que aconteceu? Tem as justificativas dele por que que ele... Porque pra ele ele não tá errado. Sim. Quando ele aplica, ele tá super certo. Aí depois ele vendo, ele vai voltar atrás, mas ele não pode falar. Ele não pode falar. Vocês estavam comentando que... Ah, como é difícil entrevistar um árbitro. Justamente por conta dessa dinamicidade de escalas, né? Hoje ele tá escalado no jogo de domingo, quarta-feira já tá escalado de novo. Então tem um tempo entre ele poder falar e não. Até ficar fora... Então, 24 horas depois do jogo ele pode falar. Mas, normalmente, ele não fala sobre o jogo. ele pode falar, mas, normalmente, ele não fala. Pra se preservar também. Pra se preservar. E 24 horas antes do próximo jogo ele também não pode falar. Então, é assim. Nessa dinamicidade de muitos jogos, muitas escalas, o árbitro realmente é meio difícil do acesso à entrevista por conta disso. Mas ele... Ele tem sim hoje quem conversa, né? Quem dá, né? O retorno pra ele do que que aconteceu no jogo. por que que... Por que que ele fez aquilo? Ele tem que passar pra pessoa o que que ele... Por que que ele marcou? Por que que ele marcou? Quando você expulsou, o que que você viu, né? E hoje, poxa, o VAR pode chamar, né? Pra rever. Sim. Pra mudar uma situação de campo. E... Só que o VAR não pode interferir quando a decisão do árbitro já foi tomada. Por exemplo, ele expulsou a pessoa que atingiu com a cotovelada. Aí não atingiu. Aí o VAR chamou. Tem que chamar pra falar, ó... Aí ele tem que ir lá e rever o cartão. E a mesma coisa, ao contrário. Ele não... Não... Ele atingiu, o árbitro não interferiu e o VAR chamou. Ele acertou com a cotovelada. Tanto é que teve um jogo agora que eu tava assistindo que o jogador foi expulso depois dele rever no próprio jogador. Acontece muito isso, né? Você vai lá, o cara tá melando sangue. Lá, pera aí, não é à toa que vai sair sangue do cara, né? Então foi a cotovelada que pegou. Então aí você volta, tinha dado amarelo, ele voltou e deu vermelho. Geralmente a maioria encosta no ombro e faz assim, meu Deus, faz uma cena de teatro. São os artistas de cinema, né? São os artistas. De novela. Isso sempre teve. Na sua época também tinha muito artista, né? Tem. O que mais tem, né? É o que mais tem. Na sua época, quem eram os maiores artistas? Quem protagonizava... Quem que era depois? Pode falar o nome, João? Claro. Ah, na época tinha o Dagoberto, né? Dagoberto do São Paulo. Ele era artista. Ah, do Atlético Paranaense. Ah, nem de um metro de distância já tava caindo. Hoje é o Gabigol, né? É, hoje tem vários. Muitos jogadores, né? Na minha época que eu... Dava mais trabalho. Dava mais trabalho. Todos eles se jogam, né? É uma... Até uma orientação médica, né? Pro jogador no contato se jogar pra não forçar uma lesão. Então... Não sabia disso. É. Não ir contra um movimento fora do normal. Porque você pode se lesionar. Se ele espera, pode abreviar a carreira. É mais contundente. Então, eles caem mesmo pra se proteger. Né? E aí, pra se proteger e também pra levar o árbitro e tomar uma decisão que não seja... Exatamente. E tem os jogadores marcados já? Então, por exemplo, você vai apitar um jogo do Dagoberto. Você já sabe. Já sabe que ele vai cair. Já sabe. É aquilo que a gente falou. Na dúvida, não dá falta porque ele simulou. Todo jogo, o árbitro faz uma... uma... previsão de todos os jogadores envolvidos. O bom árbitro que se propôs... Todo mundo estuda, então. Ninguém é bobo. Porque tem os jogadores violentos também. Ah, um fico e melo da vida. Na dúvida, é falta. Jogador violento. Jogador que reclama. Jogador que se joga. Então, o histórico é levado em consideração muitas vezes. Sempre, sempre. Jogador que é expulso invaravelmente. Jogador que é... que tenta cometer infração sem a gente ver. que tenta ludibriar. Mas isso às vezes tem injustiças, né? Às vezes, sei lá, o Felipe Melo nem pegou, ele já leva um cartão pelo histórico dele. Isso às vezes tem injustiças. Mas aí que tá a diferença do árbitro que vai se sobressair do outro. Perfeito. Você tem que se preparar, mas não você tem... você também tem que ir com essa... Ó, só porque é o Felipe Melo eu vou dar. Não, você tem que ver o que realmente aconteceu. Mas você tem que ir com esse estudo de jogador, estudo de caso a caso, entendeu? Pra se preparar pro jogo. Você acha que o Abel Ferreira passa um pouco do ponto? Você não trabalhou com o Abel Ferreira, mas vendo da televisão ou do estádio, se você já viu, você acha que ele fala muito com a arbitragem? E emendando essa pergunta, quem na sua época era o técnico um dos mais chatos? Isso devia ser comum na sua época, né? Esses Muricy da vida, esses caras, enfim. Cara, o Muricy... Eu nunca tive problema com nenhum treinador, tá? Mas às vezes é chato de ouvir, né? Ah, fica, mas é o... Ossos do ofício. É o ossos do ofício. O cara tá ali pra tentar te... Enganar. Fazer com que você puxe pro lado dele, enfim. Teve vários treinadores, do Luxemburgo mesmo, era difícil. Tem o dia, né? Tem o dia. Mas eu sempre tentei, assim, tratar educadamente. Quanto mais educadamente você trata, aí o cara vê que você não vai entrar na dele, entendeu? Mas é... Falando sobre o Abel Ferreira, ele é muito explosivo, né? Você vê aí ontem o lance que aconteceu com ele lá na área mista, lá que ele tomou o celular do repórter, enfim. É uma coisa que ele fez impensadamente. Mas eu admiro muito ele como profissional, cara. Eu acho que ele é um... Pra mim, no Brasil, eu acho que ele é o melhor hoje. pode ser até que seja fora do Brasil também. Mas ele tem um gatilho muito curto pra sair do eixo. Acho que às vezes não tem justificativa pra ele ficar tão nervoso, assim, daquele jeito. Ah, ele... Acho que é dele isso, né? A personalidade da pessoa dele. A personalidade dele é muito forte, né? Ele é assim... É um cara que busca o sucesso e a vitória muito incessantemente. ele não se... Ele não se... Fica feliz com um resultado que não seja a vitória. E ele... É um cara... Estuda, né, meu? Ele é um cara muito estudioso e não aceita que... Alguns outros aqui ficam dando... Vocês sabem que no meio do futebol tem vários tipos de gente. E aí tem gente que tá pra prejudicar. Infelizmente, né? Tirar um partido de alguma maneira. E o cara que é profissional ele não aceita isso. Principalmente no nível do Abel Ferreira, né? Mas no Brasil tem vários treinadores muito bons. É, isso de técnico reclamar sempre foi comum, né? Você que ficava ali na beira do campo. E na sua época você pegou os maiores, assim. Felipão. Felipão. Luxemburgo, Tite. Luxemburgo, Tite. Toda essa galera em si. Às vezes você não vê o Abel reclamando e fala, isso aí na minha época era direto. O Abel Braga era chato? Não, cara. Eu tive umas passagens com o Abel na Ponte Preta ainda. Ele tava começando na Ponte Preta. Que a Ponte fez... Tomou um gol, né? Era a Ponte Guarani no Moisés do Carelli. Jogo pequeno. Jogo pequeno. E aí eu... Num lance lá a defesa demorou a sair. Ficou um jogador da Ponte um contra-ataque. O cara saiu uns 5 metros. Não tinha ninguém marcando ele, assim. Ele entrou, entrou com bola e tudo pra dentro do gol. Nossa. A hora que eu vim passando aqui ele quase me segurou. Tive que entrar no campo pra não ser abraçado pelo Abel. Nossa. O Abel Braga. O Abel Braga. Outro Abel. Aí o Abel... Eu falei, você tá louco? Tá lá mais de 5 metros na frente. Aí eles vão no... No repórter, né? Que era o Abel Neto. Ah, outro Abel. Aí o Abel falou assim, ó, rapaz, acertou. O Abel, o menino lá ficou, passou 5 minutos e ele tirou o lateral. Aí o treinador se acalma. Aí ele virou pra mim assim, mas só contra mim que vocês acertam. Ah, tem isso também. Tem. Ou seja, os técnicos geralmente, mesmo na sua época, na dúvida eles perguntam pro repórter que tá ali do lado, porque tem a televisão auxiliando. Então, aí você já fica sabendo imediatamente se você errou, acertou, né? Aí você já vibra por dentro, né? Assim, ah, tá... Chancelou minha... Mas e quando é? E quando o cara fala assim, televisão lá falou que vocês erraram. Aí eu falo, não é possível. Não é possível. Aí eu vou ver depois, né? Aí se eu errei, é frustração, né, cara? É frustração, né? Primeiro que você... A gente só ganha quando é escalado. Sim. Então, se você erra, e é um erro que interferiu muito no jogo, você vai deixar de ser escalado. Você não vai ser escalado. Então, você deixa de ganhar. E quanto que ganha o árbitro? Você pode escalar? É uma coisa que pouca gente fala, né? Olha, hoje, cara, fazendo assim, mais ou menos uma... Deve ganhar um árbitro FIFA, por exemplo, deve ganhar em torno de uns 5 mil pra apitar um jogo da Série A. Um árbitro... FIFA. Um árbitro FIFA. Isso, então, é o mais top. 5 mil é o mais. É. Eu acho que o árbitro FIFA deve ganhar em torno de uns 5 mil por jogo. O assistente, 2 e 500. Aí você vem pro árbitro básico, né? Que é o árbitro... Que não é FIFA, que no Brasil são só 10. 10 árbitros e 10 assistentes. Aí tem os árbitros, vamos dizer assim, que são da classe A, que é a P da Brasileira também, mas não são FIFA. Deve ganhar em torno de 4 mil, os assistentes 2. E aí isso vai diminuindo de acordo com a série que está disputando, né? Série A paga mais, Série B paga um pouco menos. Aí no Paulista, a Série A1 paga um pouco menos. E assim por diante. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se o árbitro top hoje ganha 5 mil por jogo, temos 8 jogos por mês, talvez 40 mil reais por mês. Se ele for escalar todas as rodadas. Todas as rodadas, né? 40 mil. O árbitro, eu acho que ganha bem. O árbitro de Série A, o árbitro FIFA. O problema é que é isso. Se você erra, se você se machuca, você não recebe. E você tem que fazer a preparação por conta, né? Preparação física, tudo mais, por conta própria. Isso faz falta, não ser profissionalizado. O que muita gente cobra até hoje, a gente vai morrer cobrando isso? Você acha profissionalização? No Brasil vai ser difícil profissionalizar. Por conta que eu vou tentar explicar da seguinte forma que eles me explicavam antigamente. É a duração do torneio. E quem que fica para poder contratar esse árbitro como profissional? Por exemplo, a CBF. Os torneios da CBF vão de abril a dezembro. São 8 meses. se eu não estiver errado. Sim. Aí, os outros... E os outros 4 meses? Quem que vai ficar? Essa é a explicação? É para... Aí não tem um ajuste entre federação e CBF. Os filiados. Né? E aí é difícil, né? Eu acho, na minha concepção, que a federação teria que ficar... Responsável por isso. Responsável por contratar os árbitros profissionais, né? Mesmo que não fosse contratar todos. Mas que ele tivesse lá um quadro, vamos supor, de 100, dos 150 árbitros, que eles se... Que são os árbitros que são mais escalados. Aí os outros, para até entrar nesse nível de ser contratado, fariam os jogos das categorias amadores. Né? Que são os jogos de sub-15, sub-17, sub-20, enfim. E a CBF poderia ajudar no custeio quando entrasse os torneios da CBF. Né? Assumindo uma parte dessa responsabilidade junto com a federação. mas isso é uma conversa que você... Num Brasil que tem 23... Isso é uma exclusividade do Brasil, Evandro? Outros países que você conheça, os árbitros são profissionalizados ou a gente está igual aos outros países ou a gente está muito atrás? Não, eu acho que... Eu acho que só os países da Europa que são profissionalizados. aqui na América do Sul acho que não tem nenhum país Mas lá também eles têm o mesmo problema, digamos assim, né? Não tem os 12 meses de competição. Mas a federação se responsabiliza por esse tempo. Então. Porque nesse tempo eles estão em treinamento, estão estudando, estão se preparando, estão cuidando, estão fazendo treinamentos físicos, treinamentos psicológicos, treinamentos táticos, enfim, estudando regra, entendeu? Tem uma outra questão também que é a questão física que eu acho que é importante a gente falar. Porque, por exemplo, a gente fala, o cara jogou três jogos seguidos em alto nível e agora tem que poupar. O árbitro não existe isso de poupar. Se ele for bom ele vai ser escalado. Vocês sentem isso, por exemplo, pô, eu já estou ouvindo quatro jogos de alto nível, estou muito cansado. Isso talvez reflita no desempenho do árbitro do próximo jogo. Talvez ele erre mais porque ele já está cansado. Existe isso, essa questão física? Porque ele mesmo que tem que... Se ele poupar ele não ganha, né? Existe sim, existe sim, Tiago. E assim, né? Quando você está num mundo, né? Que o... Para você ganhar, você tem que trabalhar. Quanto mais o árbitro for escalado, mais ele vai ficar feliz, né? Porque ele vai entrar mais dinheiro na conta dele. Mas existe sim essa preocupação e até a própria... Ou a federação ou a confederação, no caso da CBF, ela faz esse... Ela tem esse cuidado, tá? De... É... Põe o árbitro para pitar um jogo menor. Não põe ele para pitar jogos. Ah, entendi. Por isso, de vez em quando você vê árbitro aí, FIFA apitando o jogo da série B. Então, não é porque ele está rebaixado. É porque ele está cansado, talvez. É para tipo assim, para você dar um respiro porque você não... O que acontece? O jogo é igual. Todos. Desde a série... D até a série A, todos os jogos são a mesma responsabilidade. Mesma regra. O que é a diferença? É o foco, é os holofotes que estão em cima do jogo. Né? Você vai apitar um jogo... É... Iracemápolis e Independente de Limeira é uma coisa. Você vai apitar São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. É. A dimensão que é um Flamengo e Fluminense. Na Copa do Brasil, valendo a vaga para a próxima fase. Então, você tem que estar ali... Envolve muita grana, né? Muita, muita grana. Uma vez, a gente estava comentando num jogo, o Paulo César foi apitar a final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo. Um jogo que valia o que valia naquela época. Cruzeiro e Flamengo 2003? Talvez. Acho que foi por aí. Final da Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil. E aí, o campo lotado, uma renda de não sei quantos milhões, o Paulo César foi para ganhar 3 mil reais. Nossa. O tamanho do jogo que era. A responsabilidade. A responsabilidade de uma fatia pequena. Muito pequena, né? É... Teve uma época que existia, né? Principalmente nos jogos do brasileiro. A gente tem que deixar claro também que 3 mil reais é um bom dinheiro, né? Tem muita gente que ganha nem isso, né? Nem isso. Mas perto do que envolve o futebol... O futebol gira tanto dinheiro, milhões, que o árbitro poderia ganhar mais pela responsabilidade que tem também, né? Pela responsabilidade de que está envolvido, principalmente quando é um jogo de final, né? Principalmente. Não que nos outros jogos não são importantes. Todos eles são. Para você chegar na final, tem que passar por vários outros. mas, assim, levando em consideração que aquele jogo vai definir quem é o campeão que vai ganhar vaga para um torneio intercontinental, o prêmio que o time vai levar para ganhar aquele jogo, enfim. O público que está presente, o que envolve o jogo, comparando, assim, é pouco. E teve uma época que o árbitro tinha uma participação na renda do jogo. Ah, é? Não sabia disso também. Tinha uma participação. Quando os jogos davam acima de não sei quantos mil torcedores, a gente levava 1% da renda. 1% da renda... 1% da renda... Líquida. Isso. Do que sobrava lá que eles fizeram a conta lá. Por exemplo, deu lá 300 mil a renda, é 3 mil reais, né? A mais. Que a gente dividia... Tinha os 3 mil que o árbitro tinha. Dividia 50% para o árbitro e 25% para cada bandeira. Então, enfim... Era uma graninha a mais, mas você pega um jogo hoje que tem lá 70 mil pagantes, 3, 4 milhões de renda. Era uma grana boa. 3 mil reais é ínfimo, né? Vamos ser sinceros, se fosse hoje o caso. Hoje não é nem... Mas eles derrubaram isso logo quando eu comecei. Justamente quando você comecei. Acho que eu ganhei uma vez só num jogo lá. Inclusive foi o jogo do Botafogo, que eu manderei Corinthians e Botafogo no Pacaembu. Botafogo do Rio. Botafogo de Ribeirão. De Ribeirão, é. Eles me escalaram duas vezes como assistente nos jogos do Botafogo. Uma vez nesse jogo lá em... Mesmo no Oceano de Ribeirão. Uma vez lá no Pacaembu, Corinthians e Botafogo. E outra vez aqui em Ribeirão. Botafogo e Paulista de Jundiaí. Na Série B. Se não me engano. Eles me colocaram para bandeirar o jogo. Inclusive a federação questionou com o Armando Marques. O Armando Marques como educadamente deu aquela resposta. Qual resposta? De que se ele é árbitro ele não pode ter território. Ele tem que bandeirar em qualquer lugar e jogo de qualquer time. Aí a federação. Então deixa o menino lá. Vai o Evandro lá. Aí você imagina chegando no estádio todo mundo que te conhece. É o Evandro. Nossa. Vai prejudicar o Pacaembu. Botafogo aqui hoje não. Não nessas palavras. A pressão começa antes já. Já começa bem antes. Nossa. Bem antes. Na entrada do... Quando você recebe a escala e alguém sabe que você está escalado naquele jogo já começa a pressão. Pressão de quem? Dos amigos. Dos amigos. Amigos. Naquela época não era tanto. Porque a gente não tinha as redes sociais então não sabia isso não se esparramava tanto. Mas eu imagino hoje, cara. Hoje imagino que a pessoa vai lá no perfil e descobre o WhatsApp e manda mensagem e tenta intimidar. Acho que os Arps acho que nem tem mais perfil de... É difícil, né? Acho que nem pode. Nem deve. Poder pode, mas acho que não deve. Poder pode, mas não deve, né? Abre um precedente grande. Abre um precedente... Então, ninguém descobriu o seu telefone que na época também era mais difícil, né? Ninguém nunca descobriu o seu telefone, te ligou... Ah, repórter descobre, né? Repórter descobre. Torcedor, não. Mas algum repórter já te ligou? Vixe. Pra tirar satisfação de alguma coisa? Satisfação, não. Mas normalmente eles pedem entrevista, né? Pra falar sobre o jogo, né? E por que o Arps não fala? Depois do jogo não fala, sim. Tem um... Tem um negócio da escala que você já explicou. É, tem uma... Não é uma lei, tá? Mas tem uma recomendação que... Logo após o jogo não falar sobre lances do jogo, né? Que pode... É recomendação. É recomendação. Se você violar essa recomendação, o que acontece? Aí você não é escalado. Simples assim. Você acha que não deveria mudar? E você acha que o juiz falar não ajudaria o próprio árbitro, assim? Eu acho que é complicado. Porque depois ficar nos programas esportivos todo mundo especulando o que o juiz deu, o que o juiz não deu. Se ele já fala ali o que ele deu, o que ele não deu, o que ele pensou na hora, pronto, já. Não ficam dedicando uma hora pra falar disso, né? É, ficam... É, eu... Esses programas de comentarista, né? Que eu... Que tem hoje vários programas de comentaristas sobre... Principalmente arbitragem. É, eu acho que é perca de tempo. Porque o árbitro já decidiu. O jogo já foi... Não vai voltar atrás. Você vai ficar ali falando igual você disse aí agora. O que ele acha que o árbitro marcou naquele momento? Então, seria assim, importante ter esse... Vamos supor, depoimento depois do jogo do árbitro. Mas isso não é uma... Até pra ter mais transparência, né? Sim. De que não foi roubo, não foi má intenção. Eu acho que tá partindo pra isso, André. Por conta do... O VAR hoje já tem que ser mais... É... Aberto. Todo mundo ficar sabendo o que o árbitro tá falando. É. O que eles estão falando. Acho que isso aí já é público, né? Após o jogo. Tudo que foi conversado a CBF já deixa público isso. Quem quiser ver, é só ela entrar lá. Pouca gente vai atrás, né? É. O pessoal gosta mais de fazer a polêmica mesmo. Continuar, né? Polêmica pela polêmica. Pela polêmica, né? Pra dar conversa, né? Pra dar motivo de ter um programa de... De polêmica, né? Porque você fica criando de comentar sobre o que acho que foi. Mas é... Pra minimizar isso, seria importante, sim, uma... Sei lá, uma declaração, um depoimento do árbitro sobre os lances, né? Sim. Ó, passa lá no telão lá. O que você marcou aqui? O que você marcou aqui? Acabou. Acabou. Falando em polêmica, você apitou, você bandeirou um jogo importante do Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras é o campeonato brasileiro de 2006. Vou até pedir pro nosso diretor colocar na tela, por gentileza, esse lance, que na época, imagina... Só o Edmundo só tava na confusão, o Teves tava na confusão, só a gente boa. Leão. Masquerando. Só a gente calma, né? Só a gente serena, a gente tranquila. Carlos Alberto. Coloca por gentileza o lance aqui na televisão. Vamos relembrar como é que foi o lance e o que aconteceu pra você explicar pra gente o lance, o que você viu, o que você marcou. No caso, a gente tem que te agradecer porque, ao meu ver, você ajudou a gente. Não sei se foi exatamente você, aí eu vou pedir pra você explicar. Claro. E aí eu vou falar como se tivesse terminado o jogo. O que você marcou ali? O que você viu ali? Porque eu já vi esse lance 10 mil vezes, eu não sei o que foi marcado. Mas se puder rolar o lance aí, foi no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista? Foi no Paulista. É, Corinthians e Palmeiras. Foi um a um o jogo, né? Não. Tava um a um já. Se puder rodar o vídeo. Acho que é um lançamento pro Teves na ponta esquerda. Ele disputa a bola com o Leonardo Silva. A gente falar que é um lançamento, partindo de quem fez, você vai falar assim, isso não é um lançamento, isso é um chutão pra frente. Aí o Teves dá no meio das pernas. Foi o Betão que deu esse lançamento. Nossa, o Betão. Aí ele dá no meio das pernas, chuta e faz o gol. Aparentemente tudo normal. Tudo normal. Aí ele descobre que o gol foi anulado, ó. Muito bonito o Teves, né? Ó. Tem uma trombadinha ali, pode ser que tenha sido isso. É. Gustavo Mery ali. Olha o Edmundo. Edmundo. O Edmundo tá tentando acalmar as pessoas, gente. Isso daí eu nunca mais vi. Rapaz. É, o gol foi do lado da Ana Paula, né? A gente era um trio fixo na época. E esse jogo foi o primeiro jogo com ponto eletrônico. Com o PTT, né? Com a comunicação entre o trio de arbitragem. Não existia isso antes. Não, foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo no Brasil. Foi o primeiro jogo. Foi esse Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. A gente tava com quatro rádios, né? Eu, o Abade e Ana Paula e o quarto árbitro, o Eduardo. Sim. E... O Abade era o árbitro de campo. O árbitro era o árbitro de campo. O Eduardo, o quarto árbitro. Ana Paula. Ana Paula, assistente um e o assistente dois. E nesse lançamento aí do Betão... Era excelente o zagueiro, hein? Chutão. Nossa, sim. A gente boa pra caramba. A gente boa? Eu imagino. A resenha dele devia ser boa. Muito boa. Aí ele dá um chutão. Dá um chutão. E aí o Tevez dá esse empurrão no Leonardo. Desloca o Leonardo, né? E tanto se... Se você perceber, na hora que você vê de novo esse lance, o Gamarra para no lance. E levanta o braço. Porque o Gamarra viu que ele deslocou. Quando a bola caiu, o Leonardo Silva, se ele tivesse ficado no chão, ficava mais fácil a gente marcar. Ele levanta e corre pra tirar a bola dos Tevez. E aí o Tevez dá aquela caneta nele lá, né? Aquele... Nossa. Aí eu falei, agora esse gringo vai meter lá no trinco. Mas não deu outro. Não deu outro. O Sérgio, né? Que saiu... Era o Sérgio. E ele foi lá... A bola não bateu nem no fundo da rede. Bateu na lateral. Aí eu abro o microfone e falo assim, ó... O Tevez empurrou. Você que viu a falta. O Tevez empurrou. Tui falta. O Tevez empurrou. Aí a Ana Paula que pegou. Porque o Abade, naquela correria do jogo, o negócio saiu da orelha dele. Ah... Ele não ouviu. Ele não ouviu. Aí, por isso que ela pega e levanta a bandeira, porque o gol foi do lado dela. Aí ele olha pra ela e fala assim, o que você tá marcando, né? Eu tô falando que foi falta. Entendi. Foi ela que avisou. Que os jogadores cercam ela, né? É. Porque o lance foi do lado dela. Não veio ninguém pro meu lado. Aí eu... Vimos depois, né? Aí nesse dia, assim, o presidente da comissão da Paulista, lá o Coronel Marinho, ele entra no vestiário, porque isso não acontece. E nesse dia aconteceu. Nesse dia ele entrou e falou assim, ó, o que vocês marcaram? Aí ele falou assim, ó, se você pegar o lance, o Tevez empurra o zagueiro do Palmeiras. Aí eles foram lá, porque, por conta de ser o primeiro jogo com... Por isso que ele tava lá, o Coronel Marinho. O Coronel Marinho tava em campo. E a federação contratou uma rede de TV, não uma rede de TV, uma equipe de cinegrafista pra ficar uma câmera em mim, uma câmera na Paula e uma câmera no Abade. Durante os 90 minutos. Porque as redes de TV não mostravam o lance. Aí a câmera que tava em mim mostra perfeitamente a hora que o Tevez empurra o Leonardo Silva. Aí ele viu, falou assim, não, realmente foi falta. Quando a gente volta pro vestiário, pro segundo tempo, o Betão e o time do Corinthians inteiro já estavam esperando a gente chegar, né? Aí o Betão chegou pra mim assim, eu falei assim, e aí, o que que você marcou? Aí eu falei... Imagina o que não com essa delicadeza toda. Não, foi assim mesmo. Mas o que que você marcou? Por que que... Aí eu falei assim, o Tevez empurrou o zagueiro. Eu falei assim, mas por que que demorou tanto? Eu falei assim, então você concorda que ele empurrou. Eu falei, mas devia ter marcado na hora. Mas então, mas demorou porque eu esperei o lance seguir. Como o lance não foi do meu lado, não tinha como levantar a bandeira. E o meu... Eu fui chamando a atenção por conta disso. Porque eu tinha que ter levantado a bandeira pra mostrar que eu... Mas não levou gancho por isso? Não, nessa época não teve gancho, não. Foi porque a gente... Eles viram que a gente teve... A avaliação é de acerto. De acerto no lance. A avaliação foi de acerto no lance. Ah, então perfeito. Apesar de não no procedimento. No procedimento, eu deveria ter levantado a bandeira. Pra ajudar a Ana Paula, pra corroborar com a Ana Paula, que quem marcou fui eu, não ela. Escreveram errado por linhas tortas. Sim, mas... Não era pra ser um gol anulado, né? Era pra marcar a falta ali do Tevez e acabou. Uma falta no meio campo ali e acabou. E eu esperava que a bola fosse sair, sinceramente. E que o Leonardo Silva fosse chegar ali e acabar com a jogada, entendeu? Jogar o gringo com tudo, com bola lá fora. Mas aí tomou aquela caneta e saiu aquele golaço. Não posso deixar marcar um gol desse. Com 27 câmeras na equipe, uma vai mostrar que o cara empurrou. Aí eu peguei e falei, o Tevez empurrou no começo do lance. E como é que fica a arbitragem? Porque, por exemplo, é muito jogador cercando uma pessoa só. Você consegue entender o que cada um tá falando? Todo mundo fala ao mesmo tempo, te xingando, te xingando sua mãe, etc. É, quanto menos você falar, melhor. É. Porque você só vai incitar ele a falar mais. Aham. Então, geralmente, o árbitro... Você tem que ficar... É. O ideal é você não se manifestar, não falar, né? E ficar só abre ali, fixo, né? Aham. E não transparecer nenhuma expressão, né? Sim. Que mostre você preocupado com qualquer... Ficar tranquilo. Falar, já marquei, tá marcado. E pra mim tá certo, é marcação. Aham. E não vou voltar atrás. Mas naquele momento, é muito xingamento que vocês ouvem? O que vocês ouvem exatamente? Como vocês avaliam que passou do ponto pra levar cartão amarelo e vermelho? Xingar, xingar. Jogador que tá muito assim... Eles quase não xingam, tá? O pessoal aí fala que tá xingando, mas não xingam. É muito difícil ele xingar. Se xingar, vai fora. É. Mas eles questionam o que você marcou, assim, educadamente, de forma educada. Pô, professor, vai estragar aí a semana do trabalho, aquela conversa de jogador. Aí se alguém xinga, é cartão... É. Se for muito ofensivo, né? É chamar o árbitro pra poder advertir o jogador, né? Se passar da medida, vamos dizer assim. Aham. Mas normalmente é... Fala muito uma coisinha assim ou outra. Ah, puta que pariu, não sei o que lá. Não. Não pode falar. Mas é alguma coisa que escapa, assim, que é linguagem de jogador mesmo. Sei, sei, sei. É que eu já vi muitos jogadores de futebol falar esse árbitro, ele dá mais margem pra conversa. Outros são mais autoritários, já aplicam o cartão direto. O que que é dar margem pra conversa, sei lá? O cara permitir... Ele conversa com os capitães durante os lances? O que que é o árbitro que conversa mais e o que conversa menos? É, tem árbitro que marca e pune, sem conversa, e os outros que gostam de bater papo, né? Mas bater papo com o jogador... É, com explica o lance, acha que desse jeito ele vai ter... Ele vai te respeitar mais, talvez? Não. Ele se sente mais seguro conduzindo o jogo assim, né? Trazendo o cara pro lado dele. Entendi. Ó, tal, e vai. Tem uns que são muito bons nisso. E qual era a sua linha? A minha linha é de cumprir a regra. Mas... Não dá conversa. Conversa? Não conversa? É assim, conversa, mas não com demasia, entendeu? Aham. Não com demasia. Porque no calor do jogo, você pode ser levado por... Se ele quiser te ganhar, entendeu? Então, é ideal e não dá precedente. Se você abrir o precedente, aí você dá a oportunidade do cara te ganhar na conversa. Então, quanto menos conversa, melhor é. Entendi, entendi. Hoje tá muito sobre os holofotes uma pauta que a gente até falou aqui recentemente sobre casas de apostas. Na sua época, imagino que isso... Se existia muito pouco? Não sei se existia. Teve a polêmica do Edilson Pereira em... É verdade, em 2005. Que não foi casa de apostas. Eu tava escalado, tava eu, o Sálvio, eu, o Seneme, escalado... E o Marinaldo Silveira tava escalado no Série A do Brasileiro lá em Caxias, Juventude e Botafogo do Rio. E saiu na Veja, na quinta-feira, o Escândalo do Apito. O Escândalo do Apito, esse era o... Mesa de aposta, né? Era a mesa de aposta, que ele jogava... Não sei se era pôquer, o que ele jogava lá. Enfim, na época saiu que... Voltou, tem os jogos, né? Então, exatamente. Agora estamos aí no olho do fracão de novo. E agora o negócio tá com uma amplitude maior ainda, né? Que tá envolvendo o jogador. Sim. Que nessas aplicativos de apostas aí, que virou uma febre, né? Enfim, mas a gente teve uma dificuldade grande lá pra chegar... Imagina a gente chegando no estádio, lá no Juventude... Alfredo Jacone. Alfredo Jacone e a imprensa inteirinha já vem em cima da gente pra poder pegar declarações, né? Sobre o que aconteceu, o que não aconteceu. E a gente já saiu com recomendações, né? Da própria CBF, da Federação Paulista, porque o Edilson era árbitro paulista. Sim. De que falar, do que vocês vão falar, do que tomar cuidado com o que falam. Melhor não falar, então. Melhor não falar. Em todos os momentos, né? O árbitro... Por isso que é difícil entrevistar o árbitro, justamente pra não abrir um precedente, né? Sim. Então, por isso que é difícil você conseguir entrevistar com o árbitro. Você já recebeu alguma proposta indecente, assim, quando você apitava? Ou alguma coisa informal? Ah, quanto que você quer pra marcar um pênalti pro Palmeiras? A gente ganhou muita camisa, né? Camisa, camisa... Mas isso era protocolar. Protocolar, assim. Até teve uma época que proibiram da gente ganhar, né? Teve uma polêmica, assim, de um jogo, acho que do Boca, que um árbitro falava... Aí algum árbitro falou que é normal. Algum ex-árbitro falou que isso é normal, receber kit, brinde... Ontem o Abel tava entregando e levando a camisa pros árbitros, né? Do Palmeiras, enfim. Você acha que isso é certo? Isso é errado? Ou é protocolar? Eu acho que... Eu acho que, assim... E outro cara se vender por causa de uma camisa? É muita burrice do árbitro também. Eu tenho várias camisas, né? Não do Palmeiras, que eu... Todas as camisas do Palmeiras que eu ganhei, eu dei pro meu sobrinho, pro meu cunhado, né? Que ele é palmeirense, fervoroso, olímpico, nossa senhora. Se tiver jogo do Palmeiras, eu não chamei pra nada. Tranca a agenda. É, tranca a agenda que ele tá lá em casa, na casa dele, assistindo o Palmeiras. É... E aí... Então... Eu tenho... É recordação, né? Você lembra dos jogos que você fez... Mas dinheiro nunca te ofereceu, nem formal, nada, nem próximo. Mas você já viu isso acontecer com colegas, com jogadores? Também não. Nunca? Também não. Nunca. Tem história, a gente já sabe de alguma história, assim, ah, esse árbitro aí fazia resultado. Mas eu não tenho como provar, mas é conversa de... Eu gosto de Edilson, vocês não sabiam, só ficam sabendo pela imprensa. Não, a gente só ficou sabendo pela imprensa. Só sabíamos pela imprensa. Nossa. Não sabia de nada. Nada, nada. Você acha que ultimamente, por exemplo, tem muito nome de jogador envolvido. Você acha que tem chance, de repente, de árbitro também estar envolvido? Logo ou menos a gente chega em nome de árbitro, nome de bandeirinha? É porque, geralmente, o pessoal tá postando muito cartão, né? Levar cartão é muito fácil. Se você quiser, você consegue levar. Mas pode pagar pra um árbitro e dar um cartão também. Exatamente. Cara, não... Pode, 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 pode. Não vou... Não é difícil falar pros outros, né? Não é difícil falar pros outros. É muito... É... Acho que é difícil que isso aconteça. Pelo nível dos árbitros e pelos órgãos que eles apitam. O cara não vai se deixar... Porque um negócio desse, o cara ainda não cerra a carreira. Exatamente. Não vai apitar nunca mais. Tem muitos jogadores aí que também abreviaram a carreira, possivelmente. Já abreviaram a carreira. Então, o cara... É muita coisa em risco pro cara ficar suscetível a isso. Sim. O cara pra chegar a apitar um jogo de Série A do Brasileiro... Poxa, é uma carreira de 5, 6... Há quase 10 anos pra ele chegar lá. Aham. E aí, por conta de um cartão mal dado, um cartão apresentado pra ganhar... Vai saber quanto que ele vai ganhar por esse cartão que ele apresentou. Sim. Não arriscaria. Principalmente os árbitros de nome, né? Estão falando no Hilton Pereira Sampaio. O cara pintou a Copa do Mundo. Exato. Não sei o que vai acontecer. Se vão conseguir provar alguma coisa. Mas eu acho muito difícil ele ficar suscetível a isso. Acho que de jeito nenhum. Mas sobre caso de aposta, o que você acha de caso de aposta? Tem que ter? Não tem que ter? Faz a roda girar com relação a dinheiro? Atrapalha demais? O que você pensa sobre esse tema? Tá sendo um pouco espinhoso, né? Se falando de Brasil, é complicado, né, cara? Como que você vai... Se fosse um jogo de aposta, uma casa de aposta, fosse tudo... Sabe? Realmente... Tem que regulamentar, então. Eu acho que regulamentar é difícil, né? Porque como que você vai pegar... Quando você tá com os grandes times, de Série A, Série B, é difícil. Mas já tá tendo aí conversas, né? De que tá tendo participação de jogador de times desse nível. Imagina os times de nível de Série D, Série B, porque é um dos pequenos jogos que os caras ganham mais, né? Se isso acontece na Série A, imagina nas outras. Imagina a festa que não deve ser, né? Que deve ser. Então é preocupante, né? E o controle disso é difícil. Como é que você vai controlar uma casa de aposta de aplicativo? Como é que você faz o controle, então? Então proibindo, de repente, você acha que é uma saída? Ah, proibir aí... Vai ter ilegal, vai ter clandestino. Vai ter clandestino, né? É complicado. É uma situação difícil. É, começar a punir, né? Quem tem que investigar. É punir. Tem que punir. Infelizmente, aqueles que se... Ficarem aí participando disso, infelizmente, é encerrar a carreira, né? Porque aí já mostra pros outros. É igual quando você tá pintando o jogo. Se você deixar o cara que bate, 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 não levar nenhum cartão, você mostra pra todos os outros, assim, ó, pode bater à vontade. Pode bater, não tem autoridade. Então você tem que coibir isso, né? Pra que o jogo seja jogado com futebol, não com violência, né? Ô, Evandro, você tem algum erro muito claro, muito grande, claro, assim, na tua carreira? Que você se arrepende até hoje? Que você lembra? Que você não dorme à noite até hoje? De não dormir à noite, já passei por isso, já. Mas eu já fiquei com um erro... Dois erros. Dois erros muito, muito graves, né? Um, assim, que fugiu da minha percepção, num jogo de Série B do Brasileiro, né? Isso foi quando? Bahia e Santa Cruz, foi em 98, por aí, 99, uma coisa assim. Acho que foi em 99. E o jogo foi um lance de disputa, um escanteio batido dentro da área, a bola espirrou, o zagueiro subiu com o atacante pra disputar a bola, e eu tirei o meu foco de visão dos dois jogadores e fiquei olhando a linha de impedimento. E a bola chegou no jogador impedido que fez o gol. Eu marquei o impedimento, não valeu o gol, e aí depois que terminou o jogo, a gente foi ver que quem jogou a bola pra trás foi a defesa, então não teria que ter impedimento. Então, fiquei três meses na geladeira, como se dizia. Mas aí eu vou te perguntar, o que que você viu? Ué, eu vi que o jogador tava em posição de impedimento e recebeu a bola. Ele não viu que saiu da defesa. Quando o atacante sobe, ele sobe pra jogar a bola pra dentro da área, e a defesa sobe pra atirar. Quando a bola veio pra dentro da área, eu imaginei que fosse o atacante que tivesse jogado, então a bola veio da defesa, não teve como eu ver, só fui ver depois no replay. E teve um lance em Barretos, nas categorias aí de segunda divisão. Então foi um jogo bem menor esse. Um jogo menor, mas que também é importante, né? Porque os times estão tentando subir aí, né? Vai falar isso pra quem tá jogando. É, né? E um lance do independente, uma falta, né? Que tinha um jogador não habilitado, e o jogador bateu a falta direto no gol. E o jogador habilitado não tava na frente do goleiro nem nada, e eu marquei impedimento. Por erro, aí esse foi um erro muito crasso mesmo. Esse foi, esse você considera que foi? Eu dei o impedimento, e o árbitro veio comigo, né? Na mesma hora você já se arrependeu? Já recebi na hora, na hora. Que os caras vieram pra mim e você falou assim, ó, errei, agora não tem mais jeito. Já tá marcado, já bateu. Ah, você falou. Eu errei, mas agora não tem mais o que fazer. Inclusive, na época, o presidente do Inter, Independente de Limeira, era o Lela. Ele foi no vestiário, eu falei, pô, Evandro, você é um dos assistentes mais renomados do que a de São Paulo. Como é que você erra um lance desse? Falei, cara, não sei o que deu na minha cabeça, cara. Porque na hora que cruzou, o jogador foi pra bola, sabe? Falei assim, a bola vai ser gol de cabeça dele. A bola passa direto, vai cair dentro do gol. Foi um impulso mesmo. Foi um lance impulsivo pra você. E é uma época que não tinha VAR, não tinha nenhuma tecnologia. Tinha nada. E você é favorável ao VAR? O que você acha disso? Do jeito que tá usando, não. Do jeito que tá usando, não. Porque o pessoal tá usando um VAR de muleta, né? Na pita, mas deixa o lance seguir. Bandeirinha não faz mais nada. Pra lanças ajustados, o VAR tem que ser utilizado, né? Não pra lance que tá claro que foi, que tá claro que tá impedido. Meu, tem que marcar. Você tá ali pra isso. Sim. E hoje, não sei se o pessoal tá sendo instruído pra isso, pra não marcar e deixar o lance correr. Só depois de... Ah, na dúvida, você levanta pra ver se... Se realmente foi ou não foi, pro VAR conferir lá se foi, se deu tudo certinho. Mas é... Eu acho perigoso. Inclusive, pra... Num lance que você não marca uma posição de impedimento, pode haver uma lesão no jogador de atacante. E o lance poderia ter sido parado antes. Sim. Então, quando o lance é ajustado, sim. Mas quando o lance tá um metro, dois metros, não tem que deixar o lance correr. O assistente tem que marcar, né? Então, daqui a pouco, não vai ter mais assistente. Não vai precisar de assistente mais pra bandeirar o jogo. Você acha que a tendência, daqui 10, 15 anos, então, o assistente vai ser abolido? Corre o risco, né? Corre o risco. Corre o risco. Porque quem... Se tiver lá a linha da tecnologia pra marcar, é que o problema maior é que não são em todos os jogos, né? E a FIFA tem muito isso. De que, quando ela faz alguma coisa no futebol, tem que valer desde do amador até lá na Copa do Mundo. Teve uma época que eles queriam aumentar o tamanho do gol, pra poder sair mais gols. Imagina quantos estádios teria que... Sim. O que que eles fizeram? Diminuir o tamanho da bola. Que era um... Ficou ali no... Mais fácil, né? Mais fácil. Padronizar. Padronizar mais fácil. Imagina se eles tivessem que aumentar todos os gols, todos os estádios, né? Então, assim, eu acho que abolir o assistente vai ser difícil por conta das outras divisões, né? Mas a importância já é bem menos de que quando você parou em 2008, há 15 anos atrás, né? A importância do assistente hoje é menor que há 15 anos. Ele é importante, mas ele está com a... Ele está amparado pelas decisões. Está amparado pelo VAR, então as decisões dele não estão sendo mais do assistente. Entendi, é do VAR. Pode estar o direito de errar também. É. Ele pode estar lá, assim, ó. Na dúvida, eu não vou marcar. Na hora que terminar o lance, se sair o gol, eu levanto para dar impedimento, porque o VAR vai ver se for ou não for. É isso que é usar o VAR de muleta, que você falou. É. Porque é isso que eu acho que... E tem árbitro também fazendo... Você acha que tem árbitro também que... Ah, eu acho que tem muitos... Você sabe de algum aí... Não. Não, isso aí é vendo mesmo. É vendo os jogos que eu falo, pô, está na cara que ele tinha que ter marcado e não marcou esperando... Ele preferiu. A hora que eu paro a bola para o VAR ajudar. Sim. Né? Lance de pênalti, principalmente, né? É, mas... Quando você está em campo, você consegue ver que foi mesmo e o que não foi. É. E o VAR hoje está dando essa proteção, vamos dizer assim. Ó, vou abrir mão de marcar, né? Se for, depois o VAR vai me chamar para me marcar. É, isso já está acontecendo agora. Daqui 5, 10, 15 anos, vai acontecer muito mais. Eu acho que as pessoas... Os novos árbitros vão ficar muito mais condicionados a isso do que esses que já pegaram a época mais antiga também, né? Eles estão pegando a transição. É. E os novos? Como é que vai ser daqui 20, 30 anos quando os novos chegarem? Já vão chegar com essa cultura já de não... Que quem vai marcar é o VAR, não é ele. Então, aí... É. E aí eu fico pensando também como que você vai fazer uma progressão de carreira, né? Uhum. Porque os árbitros, né, para subirem de divisão, eles têm que ter uma performance nas categorias mais aqui de base, né? Sim. Para até chegar lá. Aí ele faz uma performance aqui que depois ele vai mudar por conta do VAR. Uhum. Porque aqui nessa categoria de base não tem o VAR. Sim. Então tem que ter esse jogo. Como é que vai ser isso daqui para frente, né? Uhum. Evandro, deixa eu te perguntar também antes da gente encerrar. Eu queria te perguntar como é que o árbitro sente que já está na hora de parar. É ele mesmo que se aposenta? Aposentam ele? Existe uma regra, né? Uma regulamentação. Na minha época, que era até 45 anos. Uhum. A FIFA tinha essa data base, limite, né? Que o árbitro que completasse 45 anos, naquele ano ele trabalhava, né? Ia ser escalado. Quando muda de ano já não fazia mais parte do... Convidado a se aposentar. Ah, não recebe nenhuma cartinha de parabéns. Nada. Agradecimento, serviço de preço, medalhinha, nada. Nada, nada, nada. Encerrou, acabou. Hoje, não tem mais esse limite, né? Ah, não tem mais. Não tem mais esse limite para os campeonatos regionais, né? Brasileiro, paulista, para os campeonatos FIFA, sim. Que é 50 anos. Ah, 50. Agora é até 50. E você acha que dá para chegar até lá? Mas dá. Dá porque... Quando a gente está em... Com a carreira em andamento, você está se treinando, se preparando fisicamente. Faz vários exames. Exames de... Até teste oftalmológico você faz, sabe? Enfim, você está bem... Enquanto você está ali passando... E tem teste físico para pitar. Para você estar apto para ser escalado, primeiro você tem várias documentações que você tem que prestar, né? De doneidade. E depois você tem que passar no teste físico para poder estar apto ali para correr no jogo lá, né? Não dá para enganar ninguém. No teste físico dos últimos que eu fiz, eram 20 tiros de 150 metros para 30 segundos, com uma recuperação de mais 30 e ininterruptamente. Hoje acho que até mais. Nossa! É. E era um teste difícil. Doide, né? É puxado isso, hein? Treinamento tem que ser um treinamento bem... Tem que estar em deal shape. Tem que estar. Tem que estar. E se você não passar no teste, você não está apto para ser escalado. E aí é que você se aposenta. E quando vai passando os anos, né? Com 50, o corpo já não vai conseguindo mais acompanhar. Mas hoje, com todo o preparo que o pessoal tem aí, tem já árbitro de mais de 50 apitando aí. Ah, tem. Hoje a gente se permite chegar um pouco mais longe, né? Tem jogador também que vai chegando mais longe. Ainda mais os caras que se cuidam, né? O pessoal lá que se cuida aí, com toda nutricionista, alimentação... Mas é o árbitro que tem que... Cada um que tem, é que é atrás do seu. As federações, principalmente a Paulista, ela se preocupa muito com isso, né? Você acha que é a melhor delas? É. Disparado, na frente. Disparado. É a que mais se preocupa com o futebol mesmo, sabe? E que tudo que envolve, né? A preparação do árbitro ali. Faz pré-temporada. Leva o árbitro para ficar uma semana em estudo, discussão de regra, enfim. Se preparando fisicamente. Exames médicos, cardiológicos. É o que mais se preocupa. É. Sim. Oi, Evandro. Eu queria agradecer pela presença. E que precisamos fazer uma parte 2 com ele também, né? Muito legal, cara. E o árbitro é muito legal. Tem muita história basada de árbitro. Tem muita curiosidade da arbitragem. E também faltou falar mais da sua carreira, né? Você falou que o seu primeiro clássico foi Palmeiras e São Paulo, né? Sim. Aqui Paulista. Então, deve ter muita curiosidade desse jogo também. De outros jogos do Palmeiras que você apitou, a gente marca uma segunda parte para falar. Legal. Mas, então, eu queria agradecer aí, se quiser deixar algum recado aí para o pessoal de casa, redes sociais, se você tiver, como que o pessoal te xinga. Agora já parou, não precisa mais xingar. Ah, eu queria deixar um abraço para todos aí que estão acompanhando aí, que estão assistindo aí o podcast. Principalmente para os meus parentes lá, o meu cunhado palmeirense. Deve ter muita camisa lá, né? O Felipe, o Diego, o Pedrinho, meu afilhado, ele abre mão de jogar vôlei para assistir o jogo do Palmeiras. A gente vai jogar vôlei de meia-semana lá na Airp, ele prefere, não, o tio padrinho hoje tem jogo do Palmeiras. Ou, quando o sinal, ele leva lá no celular, ele fica acompanhando lá no aplicativo. Enfim, um abração aí para o meu sogro, né? Que é o Ney, italiano também, palmeirense. O mais velho, mais tranquilo hoje. Mais tranquilo, mais tranquilo. Hoje os mais palmeirense mesmo é o Diego, o Lipe e o Pedro. Mas estão tranquilos, né? Os Palmeiras sempre na frente aí, então estão só rindo, né? É verdade, sim. Mas enfim, um abraço para todos. Por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente nesse episódio, muito bacana, cara. Fica aí, à disposição para vocês, para a próxima aí. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu até aqui, ou ouviu, né? Não sei onde você está vendo a gente aí. Se inscreva no nosso canal, curte, comenta, passa para frente, né? Porque o episódio está bem legal. Tem outros conteúdos aí no nosso canal também. Temos canal de cortes também, que você pode ver bastante conteúdo legal. Vai ter conteúdo dessa entrevista aqui também. Então, curte, comenta, ajuda a nós. É isso aí. Valeu. Valeu. Tchau.